Muita gente aqui, muitos curiosos também Bem pessoal, então a gente vai conhecer alguns dos principais pontos turísticos aqui Tudo vai... Então pessoal, acompanha este vídeo Para você que está chegando agora, o meu nome é Irelma, sou Angolana E este é o canal Irelma da Costa Inscreva-se no canal, ativa aí o segredo das notificações Para o YouTube recomendar-te sempre com vídeos novos aqui do canal E vamos ao primeiro vlog aqui no Dubai Então pessoal, acompanhem este vlog Porque nós estamos ansiosos Ainda estou meio anestesiada Uma viagem sem plano algum Vocês acompanham os vídeos anteriores Para quem não assistiu os vídeos anteriores Para entender um vídeo melhor Por que estamos aqui no Dubai Eu vou deixar aqui na descrição E vocês vão entender por que eu disse Que a gente não planejou estar aqui no Dubai hoje E a maioria dos pedidos aqui são todos assim com vidros Altos E o primeiro lugar E possivelmente o primeiro lugar que a gente vai visitar É o maior prédio do mundo Que está aqui no Dubai Então pessoal, não percam este vídeo Assistam aí até o final Compartilhem também com as pessoas Principalmente você que é meu irmão Angolano E se você quiser assistir este vídeo Compartilhem este vídeo Para que as pessoas conheçam este canal E vamos conhecer juntos Alguns lugares do mundo Incrível pessoal Porque esse é o maior prédio do mundo Pelo menos aqui Dá para ver que é limpo Mesmo desde o aeroporto E aí Olha isso aqui pessoal Beleza Olha isso aqui pessoal olha o dinossauro, olha o dinossauro uau pessoal, a gente já está quase a chegar vocês conseguem ver, esta top está ali no fundo são prédios altos, mas vocês podem ver ali a diferença é o edifício mais alto do mundo pessoal aqui assim e olha aqui esse jardim flores rosas muito lindo também uau de Dubai uau pessoal, olhem aqui o motorista estava a aconselhar-nos a comprar primeiramente um ticket porque para ter acesso ao edifício no interior do edifício, tínhamos que comprar um bilhete, mas então a gente foi primeiro no maior shopping de Dubai vou mostrar assim rápido para vocês e ficamos aí até anoitecer onde mostrei o maior o maior prédio do mundo que chama-se Burj Khalifa Burj Khalifa sim os dois beijos no carro o beijinho o beijinho ai lá incrível não Lamborghini eu estou aqui estou no shopping e espera ai pessoal tem muita gente aqui nesse shopping bem pessoal olhem como é lindo olhem aqui pessoal não infelizmente não poderemos ainda entrar ali que era o plato de vir ai conhecer maior edifício do mundo burja burja significa tower que é torre e Khalifa é o nome do presidente deste país Dubai pessoal tem muita gente nós tínhamos que fazer a reserva do ticket então hoje não vamos poder entrar mas sem dúvidas não vou sair daqui de Dubai sem pisar dentro deste edifício pessoal alguma história também a gravarem aqui olha isso pessoal lindo 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 aqui 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 Fondenario aqui no Dubai um dos principais pontos turísticos aqui pessoal neste momento a gente não sabia o porquê que as suas estavam todas ali acumuladas mas afinal depois de um tempo a gente percebeu que teria um show que chama-se o show das águas dançantes no Fondenario aqui do Dubai é muito famoso aqui e não paga-se nada qualquer pessoa que visita ai pode assistir esse show tem as luzes assim na água vocês conseguem ver luzes aqui vocês conseguem ter a mesma visão que eu se vocês olharem na água tem assim algumas luzes pessoal aqui em frente do Kut a Khalifa mas agora é difícil tudo muito pessoal começou 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 espetáculo muito lindo vamo vamo com a Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.